É, olha só gente Impressionante hein Sete horas nove minutos Do dia vinte de outubro Dezenove graus Chovendo muito em Praia Grande Nessa sexta-feira Certo? É isso aí Podia estar dormindo Podia estar sonhando Mas estou aqui na praia passeando Brincadeira Deixar meus filhos na escola E agora Retornando Até dormir um pouquinho mais hoje Acordei era oito Seis e trinta e oito Muita chuva Bom, bairro Oceã agora Estava ali no bairro Mirim Eita, chove e chove Na Praia Grande Impressionante né Pessoal do interior Clamando por chuva Interior Centro-oeste É isso aí gente Será que uma semana vai ser igual? Eu nem vi a previsão Eu nem olho mais Eu deixo acontecer Que coisa não? Mas é isso aí Pessoal Seguinte ó Depois Eu vou colocar no comentário Deste vídeo Estou só esperando a validação Mas eu acho que Eu me inscrevi Para um prêmio Vai ter um prêmio Para o corretor do ano Serão vários prêmios né E eu estarei concorrendo Ao corretor do imóveis do ano Então eu vou colocar o link Aí na descrição No comentário No primeiro comentário Eu vou afixar Se você puder Entrar nesse link E colocar lá no meu nome Dar o seu voto Como corretor do imóveis do ano Vou agradecer muito Vai ajudar muito Certo? Mesmo que você não tenha Comprado imóvel comigo Vocês veem o trabalho Que a gente faz Né? Da seriedade Da honestidade Coisas que não deveriam ser Nem percebidas Porque deveria ser normal Né? Infelizmente no mundo de hoje É É importante analisar isso Né? Se a pessoa é séria Se é honesta Se é responsável Então é isso Se vocês puderem aí votar Carlos Rios Cresce 245 mil Vai aparecer lá Uns 20 nomes Mais ou menos 20 e poucos nomes E aí eu tô entre estes Se você puder Entrar e escolher o nosso nome Tá bom? Prêmioimobpg.com.br Tá aí o link aí embaixo Nos comentários Né? Logo que aparecer o link Eu vou colocar Se não tiver aparecendo pra você ainda Fique atento Procura lá no YouTube Prêmioimobpg Eu vou colocar Não sei se abriu já A votação Abre hoje Mas já fica atento Lá neste link aí Agora eu conto com vocês Hein? Todo mundo votar Mãe, filho Todos os e-mails Conta se estiverem Escolher aí nosso nome Muito bom Praia da Tupi Agora aqui, ó Também chuva Dezenove graus Hein? Praia grande Então como eu tava falando Então isso quer dizer Que eu sou o corretor de imóveis Quem não sabe Carlos Rios Corretor de imóveis Aqui em Praia Grande Trabalho com vendas de imóveis Se você quiser deixar comigo Vai ser muito bom pra gente trabalhar E agora também locação Se você tem um imóvel pra alugar Deixa comigo Tá bom? Se você tem um imóvel Se você quer alugá-lo Deixe comigo Que a gente vai trabalhar Este imóvel Para locação quinta A locação é rápido Gente Tá uma loucura Se você tiver imóvel pra locação Não fica Uma semana Certo? Muito bom Praia da Tupi Aqui também Chuva aí no bastante Dá nem pra descer do carro, né? É isso aí Vamos retornar Ali o emissário Essa que eu vou entrar aqui É a rua Chavantes Ó Rua Chavantes Essa rua aqui Ela dá acesso A via expressa A rodovia, tá? Então se você seguir ela Direto Vai passar pelo semáforo Na Kennedy Depois passa Mais uns Quatrocentos metros Já chega lá Na Na via expressa sul Onde você vai ter acesso Aí a Pra saída da cidade Ou sentido Mongaguá Então Aqui tem Poçado de água Deixa eu ver um pouquinho mais A vazão de água Tá um pouquinho mais lenta Aquele pontinho ali Certo? Muito bom dia Curta aí Compartilhe Que você tenha Um ótimo dia Muito bom gente Obrigado aí Todo mundo que nos acompanha sempre Pelo carinho Você que é novo Que é nova no canal Lembre de se inscrever aí Tem muita coisa boa Todo dia faço vídeo Pela manhã da Praia Grande E a noite é live De manhã Chama-se vídeo nosso De cada dia E a noite A gente faz uma live aí Pela cidade Dando uma volta Batendo papo Interagindo Trazendo muita informação Muitas dicas Aqui da cidade De Praia Grande Certo? Via turística Da cidade de Praia Grande Porque eu mostro Você sabe né Do Forte Até o Solemar Ok? Aqui é a Avenida Osasco Que divide os bairros Estou na Tupi Do outro lado Já é a Ossia Valeu pessoal Tupi Do outro lado E aí Tupi Tupi